Põe o coberto, vem! Põe mais face, vem, mais face! Pera aí que ele vai pôr uma mais animada Esse é o bairro epa Bateu os joelhos Bateu os joelhos Não fez nada não Só torceu os joelhos Bateu os joelhos Oi gente Pelo problema aqui Não foi culpa da minha mãe Ela só quis brincar, a piscina era rasa Agora aqui Muito rasa A minha mãe não sabia que a piscina era rasa Ela me jogou Eu sabia, achei que você sabia Que você cai de perna fechada Minha perna ficou e meu joelho saiu do lugar Tadinha da Carol Paramédica Olha que paramédica As crianças tadinhas Olha como que é seu nome mesmo? A Gabi que abriu um canal Da Dani Depois a gente vai ali na piscina quentinha A gente faz um vídeo De nós E cadê a Sam e a Laila? Ali da Laila Tá navegando lá Mãe, mãe tá com o relógio Tadinha Ai Ai mãe, não faz sua culpa não Troxinha Isso é coisa de trabalho É isso ai gente Esse foi o vídeo de hoje Mas vai passar, amanhã eu preciso estar bem Tadinha que eu faço vários no dia Tô bem gente Qualquer coisa a mãe leva ela pro hospital É isso ai, até o próximo vídeo Ela é tão certinha que ela fez até seguro viagem pro hospital Ainda não utilizei Tchau 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 Tchau